O MIS foi fundado em 1965 pelo então governador da Guanabara, Carlos da Serda, que já vislumbrou a vocação cultural do Rio de Janeiro, que tinha deixado de ser capital do Brasil. O MIS guarda hoje os grandes acervos de depoimentos de intelectuais, cantores, artistas e fotógrafos. Eu tenho o orgulho de ter meu acervo com mais de 100 mil fotos guardadas pelo MIS. Tenho certeza que está sendo e será sempre muito bem guardada. Muito obrigado, MIS. MIS RJ, em 2025, rumo aos 60 anos.